Música Qualquer cidadão que nem se simbem se Mário Teço o caba se peca mole Niga tenta curir que mim pega a corintilinha Voito que se perna mole Eu teo corpo misto mole Deu também sonto com o corpo paracetamole Vida dura de cabeça que é niga Escapo de cura que paracetamole Mente natural e vendo que sílabas Entra a rapa naturalmente Depois se pensador que lhe lasse o palhaço Desaparte naturalmente Minha mente que é normal que puxa te ati de burros Normalmente Botei no vocabulário viciado tipo titio Boche que normalmente De facto Guinebi só olha fato Mário e andaba que fato macaco Descitei anda que fato forado Velocidade de jato Dicionário E o capuzimei Nunha desporto mesmo e mata lagarto O homem manca ainda fugia de medo Brimo coche e te conta Enquanto nona chopa Niggas tem vua nova Se diabo controliza Ele é talento Una fala com uma deus Curro nova Ante arrugou a boca E alça o rosto de um biquinho na coba Dia que ambi fogo na coba Cova Vou entrar na coba Vou tapar de coba Cane esquecer como a que resta faceiro Nunca desquecer como a que resta faceiro Nunca desquecer como a que resta faceiro Nunca Cane esquecer como a que resta faceiro Nada Nada Nenhum bêbê 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 Con Dendi Mek Seja ali Paquila mã nega sai ali Álbum completo de merda Um gajo tá fácil Só na freestyling Estou sempre pronto pra ataque Nenhum tênum é só crack Mas cada sel que não claque A nossa iúrua Vou se plaque Influência largo Tipo camisola Tupi da pau Nenhum bêbê Nenhum bêbê Nenhum bêbê Nenhum bêbê Nenhum bêbê O gerente de contas é na pau Aun nenhum bêbê Nenhum bêbê Nenhum bêbê Nenhum bêbê O gajo é uma amada a faca estuda e suma uau cada viagem abre minha boca por família esta grita uau a voz e cachorros que eu come mango bode entre esmol e só ladra uau uau negra sigo se vim com uma gocosa na panha nha consigo até passar essa caburada estal que eu consigo e abcimaro se vim com uma catangulha dispara a monta por ferir mastigal me de que abcimaro disse a cabeça de porco payasal que aprofone com uma maquizal cuspido de rima polêmico com uma polêmica dia boro de plésio que eu maquizal cadê se cuma que resta faceiro cadê se cuma que resta faceiro cadê se cuma que resta faceiro nunca cadê se cuma que resta faceiro nha nha nessa bebe encha me enfola se vim com uma casta faceiro nessa boaniana dorme em corda se vim com uma casta faceiro me nunca esquivo e puibi na hora se vim com uma casta faceiro o fato forado é ropa de obra se vim com uma casta faceiro e aí Tchau, tchau.